Essa bebê solta num mundo de animais de floresta, percebidos como lontras. Alguém de coração lhe avise que são brinquedos feitos de cordões e retalhos, pra não morrer de susto. Se Deus estiver mesmo por aqui, entrou por debaixo da porta, na fresta do canto. Passou por sua caneta, pelo canal lagrimal, desandou. Calma, senhor, ampare. Traga-a para o centro da roda dessa nossa pagilança e que venha com seu escapulário. Traga essa criança iluminada pra nossa manjedoura de cristal. Vamos derramar letras, falas, cânticos, rezas, bênçãos e livros sobre suas mágoas mais doídas, as de hoje, as urgentes. Traga-a para ser vestida em panos do Oriente, laranjas e azuis fortes, em sedas do Japão, panos tingidos no Marrocos da bagagem da mala vermelha. Depois, banhá-la devagar com águas de papiro, verdes caldos de louros. Transformá-la em alguém que dorme em seu doce esconderijo passageiro. Uma bolsa marsupial, aonde exausta, possa se aquecer. Ficaremos a assistir, consumados pela energia vital de sua dura luta. Ficaremos aguardando o seu sono secular para que o último raio de sol esteja. E quando, depois de tudo, se erguer brilhante roupas embaralhando vento em seu cabelo, saberemos que o Senhor, meu Deus, esteve e ouviu, veio e se sentou, cuidou e abençoou, lhe deu colo e hóstia. Saberemos que velamos seu sono de muito tempo, sono de sinos e tímpanos. Ela se levantará ligeira, como garota, acolher lírios do campo. Durma e descanse, pequena Vanessa. Estamos aqui, junto a você, brincando de Deus.